Amigo, sim, olhão, tá contente Amiga, sim, olhão, meu coração, tá contente Sorteado a boca, tapui paz, na metade de gente Sorteado a boca, tapui alegria, no coração do companheiro Não amam outros humermos, no barco, sem outros humermos Mori com outros humermos, não é, Senhor? Não amam outros humermos, no barco, sem outros humermos Mori com outros humermos, não é, Senhor? Nangava Deus, nangava Senhor, para amor Nangava Deus, para amor, equipe e entrega Nangava Deus, nangava Senhor, para amor Nangava Deus, para amor, equipe e entrega Nangava Deus, para amor, equipe e entrega Não amam outros humermos, no barco, sem outros humermos Mori com outros humermos, não é, Senhor? Nangava Deus, nangava Senhor, para amor Nangava Deus, para amor, equipe e entrega Nangava Deus, nangava Deus, para amor, equipe e entrega Nangava Deus, para amor, equipe e entrega Nangava Deus, nangava Deus, nangava Deus, para amor Nangava Deus, para amor, equipe e entrega Nangava Deus, nangava Senhor, para amor Nangava Deus, para amor, equipe e entrega Nangava Deus, nangava Deus, nangava Deus, nangava Deus, nangava Deus, para amor